Música Alô, alô galerinha do canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. O artesanato de hoje está super legal, gente. Hoje nós vamos aprender a fazer bolinhas em grãos. São bolinhas decorativas, só que elas são revestidas de grãos. Qualquer tipo de grão que você tiver aí na tua casa. Às vezes a gente compra aqueles saquinhos de feijão que, sabe, muitas vezes a gente não repara, mas ele já vem até meio que velho e a gente acaba até mesmo jogando fora. Então a gente vai reaproveitar esses grãos. Dá para fazer com feijão, com milho, com semente de girassol, com café, com o que você tiver aí na sua casa. E você pode usar ela para decorar aquele cantinho que estava aí sem graça. Pode usar na fruteira, em cima da mesa, fica uma graça. Dá até para invernizar e usar em outros ambientes da casa sem ser na cozinha. Fica muito show! Vocês vão ver do que eu estou falando ao longo do vídeo. Bora lá aprender? Só não esquece do meu like e de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Vamos começar, então! Bom, pessoal, nós só vamos precisar, então, de uma bolinha de isopor e vamos precisar do feijão. E aí, é só colando um a um com muita paciência, até a gente preencher e ficar igual a essa. Aí, essa daqui eu dei duas mãos, tá? Eu revesti inteirinha a bola de isopor e depois onde foi ficando os buraquinhos do isopor branco, eu fui colando o feijão um por cima do outro. Olha que bacana! Olha que lindo que ficou! Vamos lá, então! Tchau, tchau, tchau! 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 E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!